O secretário de saúde da cidade de Goianésia, na região do Vale do São Patrício, o Emerson Pires da Silva, de 38 anos, morreu ontem à noite. Ele passou mal e foi levado para o hospital. A causa da morte ainda não foi divulgada oficialmente, mas a assessoria da Prefeitura de Goianésia informou que ele teria tido uma parada cardiorrespiratória. Em nota, a gestão do município lamentou a morte do servidor e se solidarizou com a família. Fica aí nosso sentimento à família do secretário de saúde lá de Goianésia. A Prefeitura disse que foi uma parada cardíaca, mas oficialmente a família ainda não confirmou essa informação.